Oi 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 pessoal, acabei de lavar e passar o pretinho, hoje o intuito desse vídeo é top é uma coisa que eu coloquei aqui ó, sem trocar guidom tá, ele vai pondo seu guidom comum o último vídeo foi dessa luva, como instalar, e agora desse pezinho de guidom tá, que não precisa trocar guidom ele aperta por aqui ó, tem um vídeo completo aí, e ó gente, uma coisa é certa, que eu descobri sobre esses pezinhos eu não acreditava, mas porque eles é bem pesado, eles fazem a moto, sei lá, a moto peça fica mais centralizada, sabe vale muito a pena, eu sinto a moto bem mais firme, e bora lá pro vídeo né, chega de enrolação tá aqui toda lavadinha, ó, vou trocar de cor, e vai chegar no cromo, no próximo vídeo, tá bom então já se inscreva aí, vou deixar meu Instagram e bora pro vídeo tá aqui pessoal, a moto, tá mexendo, tá aqui o pezinho de guidom né, vídeo é só o pezinho, bora logo pro pezinho de guidom pessoal, já vou falar logo, muito pesado, muito pesado mesmo, vou pôr aqui no canto grava pra vocês verem gostei demais, se vocês acharem dessa marca aí ó, podem comprar e o manualzinho, instrução, caixinha simples, nem sei o que é isso aqui, é um pedacinho de caixa serve pra nada não, mas tá aqui ó, o que vamos precisar ele, já vem com parafuso todos os dois com parafuso, tá chave allen 5mm, tá a gente vai colocar ela aqui, rodar e apertar tá aqui a moto, estamos colocando muita peça nela deixa eu ver aqui já fiz o teste, tá pessoal já tem um vídeo colocando a luva colocando as duas luvas, tá essa aqui ficou sobrando um pouquinho de nada mas eu vou colocar assim mesmo vamos colocar os dois pra vocês verem levei uma queda não é isso mesmo então vamos pôr o pezinho de guidom lembrando, esse pezinho é o que você não precisa de comprar o guidom qualquer guidom comum, já vai você não precisa de comprar o guidom com a rosquinha aí, tá colocou a luva não é tão de boa qualidade assim, viu gente depois eu puxei ela mais pra cá vou explicar pra vocês como é que puxa um pouquinho pra cá colocou ele tá rodando, ó tá rodando ele não pode rodar ó o que que eu vou fazer e aí pessoal, vocês que gostam de moto tamo dando grau na nossa ficando chave demais já se inscreva, viu quem gosta de 160 aí eu tenho que segurar ele, ó eu tenho que segurar ele e apertar e a volta que eu vou segurar ele e apertar viu pra ele não rodar instala aí um pessoal, ó como é que ficou lindo a moto mais robusta tá lindo, lindo, lindo ficou na moto vou instalar o outro os dois são iguais, tá iguaizinhos olha só a diferença aí, ó vou até tirar uma foto assim isso aí pessoal, ó já instalei, tá segurou ele, não deixou ele rodar apertou com a chave 8 além 8 não tem erro que 8, peraí é 5, gente é 5 milímetros não tem erro a luvinha tá aí vou soltar o vídeo da luva também como colocar é mais difícil bem mais difícil peso indignador não é papom e aí, será que ficou bonita a moto? vamos pôr ali a carenagem da 22 só que, ó pelo que eu tô vendo não sei se é porque o stunt empenou e tá subindo ela como o Felipe ali me disse ou se isso aqui não tá encaixado direitinho mas ela tá pegando tá pegando vamos ver, né se vai continuar pegando ou não se a gente dá um jeito ou não e é isso aí pessoal já se inscreve o vídeo tá aí vou deixar meu Instagram com vocês e eu acho que vou pôr a bananinha prata eu tenho casa dessa mesma cor e vamos lá que vamos fazer mais conteúdo aqui hoje aí pessoal já montou vamos ver como é que fica eu tenho essa aqui prata, né talvez eu coloque a prata, a bananinha e aí, Luiz o stunt vai atrapalhar, não vai? um pouquinho, mas vai dar certo